Oi gente linda, eu tô aqui no Porto Geral Shopping, que fica na ladeira Porto Geral, assim, que é uma que é perpendicular a 25 de março E eu queria muito procurar delineadores coloridos e maquiagens coloridas e todo mundo indicou a Mauro Biju Então, nunca vim aqui pra procurar maquiagem, só vim pra procurar bijuteria, vai ser a minha primeira vez procurando maquiagem Então vem comigo! Música Mas caneta é tipo líquido ou caneta é tipo água? É, caneta também é tipo canetinho, a gente vai com a festa manchada Música Qual que eu pego? Acho que eu vou pegar esse aqui Quanto que ele custa amor? Você viu? Aqui ó, R$4,90 Música 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 Olha as copinhas pra fazer esfoliação na cara R$3,60 Maravilhada estou Olha essa daqui pra lavar pincel Gente passada R$4,80 Que legal, obrigada Rosa, bonitinha Ah, tem um bonita Que essa cor aqui é bonita Não é? Nude Assim, ó Já vem encardida, você não precisa nem encardir na vida Ela já vem encardida Muito bom Tô puta A Mauro Biju só aceita dinheiro Não consegui comprar os prismes que eu queria Porque não deu na conta Tô chateadita, mas tudo bem Da próxima a gente vem preparada Mas se você vier, só se prepara Porque não aceita nenhum tipo de cartão Nem débito, nem crédito, nem nada Zero cartões Só dinheiro vivo mesmo Tô bravona, mas tudo bem, fazer o quê? Comprou, fofo? Não parece Tá feliz Comprou o quê? Isso aqui é culpa da Ana Da Cinderade Mentira Que nossa, maravilhosa Gente linda, acabei de voltar Da 25 de Março Mais especificamente da Mauro Biju Que foi onde eu fui Por recomendação de vocês Como vocês viram aqui Fiz um tour na loja e tal Não foi bem um tour na loja Na verdade foi tipo Mais a gente filmando dentro da loja Mas vou mostrar as minhas comprinhas Na dona Mauro Biju Porque eu fiquei realmente muito curiosa Eu nunca tinha comprado lá Pelo motivo, provavelmente Porque só dá pra pagar em dinheiro E a gente só lembrou disso Quando estava no caixa Já com as coisas na mão Mas comprei muitas coisas E eu fui comprar maquiagem Mas acabei comprando um monte de coisa De outras coisas Vou mostrar Vamos começar Sei lá, não sei nem por onde a gente vai começar Vou começar tirando da sacola É isso Comprei pops Pops pra quem não sabe Que eu não consigo mostrar Porque eu tô gravando no celular Mas é aquela bolinha Que você coloca atrás do celular Pra segurar com o dedo E dar mais estabilidade Eu uso muito Principalmente porque eu gravo E filmo E faço foto com o celular Então eu tenho vários E os meus estavam tudo podres Porque uma hora a cola sai Enfim Comprei esse maravilhoso Com abacaxi E um flamingo Duas coisas que eu amo de paixão Esse custou 5 reais Foi caro Achei Esse aqui foi 2,50 E é um glitter Esse aqui tem o simbolinho do Instagram Foi 3,50 Esse aqui eu achei demais Porque ele tem água dentro Com certeza ele vai estragar em duas usadas Mas tudo bem E tem umas estrelinhas E tal Foi 4,50 E esse aqui outro De glitter Rosinha Que foi 2,50 Meus pops Também comprei piranha Porque gente Piranha é um negócio Que você vai numa loja comum Na perfumaria E o negócio é mó caro Aí eu olhei lá O saquinho aqui Com 12 piranhas E foi 2,80 2,80 Então um saquinho com 12 piranhas Comprei um anel E esse aqui não tem preço aqui Mas eu acho que era alguma coisa tipo Entre 2 e 5 reais Vou até colocar o anel Assim Tá escrito size 21 aqui Tamanho 21 Mas não é 21 por carinha nenhuma Porque eu provei um outro E era tipo menor Sei lá Aqui os riscos que eu fiz hoje na loja Já vou até usar o anel Que eu adorei esse anel Aqui tava procurando muito um anel Pro meu dedo mais gordo Que é esse indicador E achei anéis bem grandes Na Mauro Biju E bem baratos Claro que o material Enfim Nem vamos falar sobre isso Porque não pode lavar a mão com ele Chudão Comprou um segurador de gravata Por 4 reais Comprei duas presilhinhas Escrito Kiss Pra colocar assim no cabelo Não sei que lado Acho desse lado aqui Kiss Kiss Gostei bastante E duas presilhinhas também Escrito Boss Chefona Chefa Isso até agora Nada foi de maquiagem Vocês viram que eu fui lá Comprar coisas de maquiagem Mas né, amores Tô retirando na ordem Que tá saindo da sacolinha É isso Comprei chuquinhas de cabelo Dessas aqui Que eu gosto mais Eu acho que elas quebram menos o cabelo São 6 elásticos Por R$1,50 Mas tinha mais barato, tá, gente? Tinha sacões lá Que era tipo, sei lá R$5 Era um sacão com várias Comprei porque eu não preciso De tua chuquinha assim, né? Aí, quebrou o meu suportezinho De pôr a esponjinha aqui E eu gosto muito Porque eu deixo ela em cima da penteadeira Então eu comprei esse aqui Que é mais... Nha, 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 nha Eu achei que ele era mais baixo Mas acho que eles são do mesmo tamanho Comprei esse que veio só o suporte E esse aqui que veio com a esponjinha, inclusive O da esponjinha R$4,30 E o sem esponjinha Foi de graça? Não tem preço Bom, sem esponjinha não sei qual é o preço Mas devia ser, Mayra É mais barato, com certeza, né? Enfim, comprei dois Um veio com esponjinha O outro veio sem esponjinha Já vou bem colocar a minha lindíssima Esponjinha aqui e deixar aqui na minha penteadeira Então vamos para as maqui... Ai, não, tem mais uma coisa de celular Comprei uma capinha Dessas de silicones Pra colar o pop e ser feliz Porque minha capinha é muito... Tá meio zoada Tem mais duas prisilinhas Escrito Star Ai, muito estrela ela, gente E comprei um piercing Pra substituir esse aqui Quando eu quiser usar esse aqui Dourado Mas eu acho, gente Que a qualidade é muito, muito, muito duvidosa Vendo o material aqui Me parece muito esquisito O piercing foi R$9,00 R$9,60 R$10,00 quase, né? Só que eu acho que a qualidade dele Vai ser bem duvidosa Esse aqui eu comprei na galeria do Rock E paguei acho que R$30,00 Mas enfim, tá inteiraço aqui Eu tomo banho com ele Eu não tiro pra tomar banho, né? E tá inteiraço Esse aqui parece daqueles dourados Que vão descascar e ficar verde em uma semana Mas veremos, não é mesmo? Não me dando alergia, tá tudo bem Vamos pras maquiagens Comprei, recomendado por vocês também E pelo mocinho da loja Esse delineador em caneta da Tango Dois em um Que eu acho que tem um lado mais grosso E o outro mais fino Que é um delineadorzão grandão assim, ó Uma canetona no caso, né? Ele me falou que era super preto Vou testar e quando eu testar Eu compartilho lá no Instagram Comprei esse lip tint aqui De uma cor bem escurona Que dá um efeito natural De uma marca chamada Jasmine com Y E eu paguei, quer ver? No delineador da Tango, R$9,60 Nesse lip balm, R$4,80 Achei bem bom os preços, tá, gente? Nesse outro lip tint aqui, ó Esse lip tint é de uma marca que chama Da Pop, coleção Amora Eu adoro lip tint, tá, gente? O meu lábio tá sempre rosa, vermelhinho Mas sem aquele aspecto de batom Por causa do lip tint Então eu comprei esse lip tint aqui também R$5,60 E aí eu comprei lá vários delineadores Também comprei outro delineador da Ruby Rose Que foi R$10,10 Esse delineador em caneta da Ruby Rose Porque também o cara da loja me falou Que ele era bem preto E eu gosto de delineador bem preto Então se funcionar vai ser um milagre na minha vida Porque um delineador de R$10 É tudo que a gente quer na vida, não é mesmo? Enfim Aí eu comprei esse aqui Que foi o que eu testei E, gente, eu já lavei a mão Umas 250 vezes E não saiu a cor ainda Ficou mais fraca Deu uma borrada Mas comprei pra testar Que é um delineador vermelho E já tá até meio explodido dentro Vamos ver se vai funcionar Urban Art Gente, não sei de que marca que é isso, gente Maquiagemqueen.com.br Vai saber R$7,40 Quando eu testar também Compartilho no Instagram Comprei esse lip balm vegano da Belly Angel Foi R$4,90 R$4,90 Lip balm Esse aqui eu acho que ele deve ter uma cor, né? Vamos testar Não consigo abrir Uia Ai, é um lip balm com corzinha Olha que bonito Me borra a inteira Então, ó Isso aqui é tipo lip tint, tá vendo? Fica uma corzinha no lábio Mas não parece que você passou um batom Porque ele não fica bem marcadão, sabe? Mancha o dedo Mancha Mas, tudo bem Porque eu comprei lencinhos demaquilantes Da Max Love Eu fui exagerada E comprei um de cada um Tipo, um de cada cor Então eu comprei três saquinhos Esse eu acho que foi a coisa mais cara que eu comprei, na verdade Não, não foi a coisa mais cara que eu comprei Tem uma coisa de R$12,00 na minha conta Tem uma coisa de R$16,00 Ai, que o Junão comprou um carregador de celular também R$16,00 o carregador Junão fez a compra mais cara dessa aqui, ó Passada Não, nem foi tão cara aqui, ó R$6,20 cada saquinho desses Eu uso normalmente um da Neutrodina Que custa, tipo assim, R$19,00, R$18,00 Então, se isso aqui for bom Tô economizando aí Então tá tudo bem E pra finalizar minhas compras aqui Comprei dois gés delineadores Miss Larry Miss Larry é o nome da marca Comprei um preto também Porque o moço da loja falou que ele era um delineador muito preto Pra eu testar E eu comprei esse marrom Poxa, eu comprei um marrom? Sério que eu comprei um marrom, Juliana? Puta merda Eu achei que ele era marsala, mas é marrom Tudo bem, a gente supera Um marrom e um preto E é isso, gente Essas foram minhas compras Só que na Mauro Biju Não tinha a máscara de cílios da Tango Que eu uso, que eu gosto pra caramba Vou pegar pra mostrar aqui Que no caso é essa aqui Não tinha Não achei nem na Mauro Biju Em nenhuma loja da galeria Não achei delineador colorido também Em nenhuma loja da galeria Passei em todas as lojas de maquiagem daquela galeria E o dedo, rosa ainda E não tinha Na verdade, sim Elas falaram que tinha Mas tava esgotado Tipo, toda vez que chegava, acabava E eu dei o azar de pegar um dia Que não tinha chegado ainda Então assim, pode ser que Se eu tivesse ido lá outro dia Talvez tivesse Mas hoje não tinha E de fato, o único delineador colorido Que eu consegui comprar na Mauro Biju Foi esse vermelho aqui Que eu tenho lá minhas dúvidas E aí, quando eu saí da Mauro Biju Eu fui nessa loja aqui Que eu aceitava a cartão, obrigada Chamada Souza Biju Bijuterias, maquiagens e exceções Que também fica no shopping Da Galeria Porto Geral E aí eu comprei Um diluidor de maquiagem Que pra quem viu aqui o meu teste De como fazer delineador colorido Viu que eu nem sabia que existia Diluidor de maquiagem Até vocês me contarem Então eu comprei um Diluidor de maquiagem Da Dele Dele Makeup Nunca tinha ouvido falar dessa marca Não sei se é bom Aí comprei nessa loja também Duas máscaras de cílios Da Tango Que eu achei que poderiam ser boas São duas máscaras de cílios Que não são as que eu uso normalmente Mas como eu gostei muito Dessa aqui que eu mostrei Que é azul e prata Tipo, como eu gostei muito dessa Eu pensei Ah, talvez as outras da Tango Também sejam boas Então resolvi comprar também O diluidor de maquiagem Eu não sei quanto custou Não lembro Mas as máscaras aqui Cada uma custou R$9,80 Comprei dois delineadores coloridos Um é da Masco Que eu não sei nem que cor que é Mas deve ser tipo um vermelho alaranjado E um dourado Da marca Mahave Nunca usei também, gente Vou admitir que assim Essas marcas baratinhas Da 25 de março Eu quase não usei nenhuma Acho que assim Só a Louis Ansi Dylos, Vult Que são marcas maiores Que eu já testei Essa aqui tipo Mahave Belly Angel Até essa aqui Miss Larry Nunca tinha usado, tá? Então vai ser a primeira vez Ruby Rose já usei também E aí Comprei duas Dois pigmentos sombras Sei lá Pigmento Electric Da mesma marca Deli Deli Que é a mesma marca aqui Do diluidor de maquiagem Porque as meninas da loja Me falaram que dava Pra misturar E fazer um delineador Super impactante Vamos testar isso também Porque eu não sei Eu nunca usei Diluidor de maquiagem Eu não sei nem como é que fica Vou abrir os delineadores coloridos E passar na minha mão O vermelho Que comprei lá na Mauro Biju Vocês já viram Mas esse aqui Nem eu vi ainda Porque não tinha provador na loja Não tinha tester Meu Deus do céu A hora da verdade Ó, já odiei o pincel Já achei o pincel meio ruim Ai, mas é legal Porque a cor é intensa Eu só acho que eu não vou conseguir Fazer isso direito no meu olho Porque ele é bem molengão Vamos ver o tal do damasco Ai, é um laranja vermelhado Não é um vermelho alaranjado, gente Ai, bonita a cor Gostei, hein Nossa, e o dourado secou aqui Que ficou secaço Se bobear isso aqui é bem bom Ó, então o de cima aqui é o dourado E o de baixo é o damasco Os dois delineadores líquidos Da Mahave É uma marca que eu nunca usei na vida Mas se você já usou Me conta aqui embaixo Se você gosta E tudo mais E agora eu tô louquíssima Pra testar Essas duas máscaras de cílios Então me conta aqui embaixo O que vocês querem Que eu teste em vídeo O que vocês comprariam O que vocês não comprariam Se vocês gostaram Da minhas compras Se vocês não gostaram Não esquece de se inscrever no canal E deixar o seu joinha Nesse vídeo Pra eu fazer mais vídeos Sobre isso Se você gostou E tudo mais Essas foram as minhas comprinhas Na Mauro Biju E na Souza Biju Depois Eu gostei bastante Achei a Mauro Biju Muito legal mesmo É uma loja super completa Mas não dá pra passar cartão Que fique bem claro Foi muito frustrante Inclusive eu fiquei bem chateada Mas tudo bem Graças a Deus A gente tinha uns dinheirinho lá Deu tudo certo Então é isso, gente Comprei várias coisas Que eu queria Queria comprar mais piercings Lá tinham vários piercings A qualidade eu ainda não sei sobre Não posso opinar Porque não testei ainda Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo gigantesco No coração